Salute da Itália, nela amore de Cristo Jesus, sou Fabiano Nicodemo, seu missionário aqui na Itália. Não se pode haver arco-íris sem nuvem e tempestade. Todos os dias nós somos chamados a superar as crises. E missionário que é missionário está sempre no meio de desafios. Este ano, de uma maneira muito especial, nós passamos por esse tempo de 2020. Estamos ainda no final deste ano pela graça divina. Nós podemos dizer que tem sido um ano de muitas dificuldades. Mas nós também podemos já, neste momento, agradecer ao Senhor que no meio das dificuldades o Senhor esteve conosco. A pergunta que eu faço para você é como é que você tem enfrentado estas crises? Aqui no meu contexto não foi nada fácil, como não foi nada fácil para você, no que diz respeito aos nossos ministérios, às nossas famílias, a ter que fazer muita coisa na internet. No meu caso, por exemplo, com a Anne também trabalhando como enfermeira. Tudo isso muito delicado em um tempo como esse. Irmãos doentes na igreja, realmente um grande, grande, grande desafio, muita dificuldade. E eu pergunto também para você, meu irmão querido, para minha irmã, vocês que são meus colegas aqui do mesmo campo missionário, ou seja, do campo missionário europeu. Como tem sido para a sua vida esse tempo, na sua casa? Eu gostaria que você refletisse por alguns instantes aquilo que Deus fez, proporcionou a você, e principalmente como você enfrentou todas estas dificuldades. O autor do livro Crisis Counseling, Norman Wright, ele fala sobre essas características de pessoas quando não são prontas para realmente enfrentar estas crises. Ele fala brevemente assim, olha, número um, as pessoas que têm maior dificuldade são pessoas que estão sofrendo porque já são emocionalmente fracas. Quem não enfrenta uma crise também é porque são pessoas que têm más condições, más condições físicas. E número três, são pessoas que são hábeis em negar a realidade. Elas não aceitam aquilo que está acontecendo, negam mais do que não aceitar. Número quatro, são pessoas viciadas em fixações orais, beber, fumar, comer, falar excessivamente. Talvez tem gente que fala mais do que, fala pelos cotovelos, como eu se dizia uma vez. Pessoas com má intenção ou má concepção, na verdade, em administrar o tempo. Pessoas que lutam com uma culpa excessiva, e muita gente passa por isso. Pessoas também que atribuem a culpa a um dos outros, e pessoas que são muito dependentes, e outras que estão muito independentes. Nós talvez podemos acrescentar uma nova característica de pessoas que não conseguem enfrentar este momento. Pessoas sem fé, ou talvez com pessoas com uma fé imatura. Eu pude encontrar pessoas com esse perfil, e você com toda certeza também encontrou, que seja as irmãs, os irmãos. Vocês encontraram, ou seja, pessoas que vocês conhecem, talvez pessoas dentro das nossas próprias igrejas, ou de outros ministérios, outras igrejas. Gente que agora ficou realmente numa crise, e não sabe como enfrentar esta dificuldade. A palavra de Deus nos ensina, e nos exorta como enfrentar. O autor aos hebreus diz, aquele que para nós é de nosso conhecimento. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo ainda o final, mas eu sei que posso confiar no Senhor. E porque eu posso confiar, isso faz toda a diferença na minha vida. E na verdade eu posso dizer, com toda certeza, que uma fé profunda, duradoura na soberania do nosso Deus, no Cristo que é imutável, porque nós sabemos que Deus, o seu poder é eterno, a sua natureza é divina, e nós podemos confiar no Senhor. Não tem ninguém que seja como Ele. Quando nós temos essa concepção, porque nós conhecemos Deus, através da sua revelação, nós temos uma maneira diferente de enfrentar as crises, porque nós temos uma maior confiança no Senhor. Isso tem sido algo muito importante para a minha vida. É aqui onde nós podemos, nas crises, identificar quem realmente tem fé, e daqueles que dizem ter fé, mas que na verdade não tem. Isso talvez vai acontecer em algumas das nossas igrejas, com algumas pessoas que talvez depois desta pandemia, talvez não vão voltar mais. Talvez porque, na verdade, elas se sentiam bem conosco, mas talvez nunca tinham realmente colocado ou entregado os seus corações nas mãos de Deus. Para nós a diferença é aquela de confiar no poder e na salvação que vem no Senhor. Não tem outra possibilidade. Nós estamos e temos experimentado isso. O profeta Isaías, falando da parte de Deus, em um tempo de crise espiritual, crise social, crise religiosa, no povo de Jerusalém, de Judá, ele diz, Naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa é a nossa esperança nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, eu e você. John Maxwell, ele diz assim, Apesar de toda esta segurança que nós temos no Senhor, nós não podemos levar ninguém mais longe daquilo, ou do momento, ou do ponto, do marco aonde nós chegamos. Ou seja, eu não posso levar pessoas comigo além daquilo que eu realmente posso chegar e fazer. Não posso ir além e as pessoas, consequentemente, não irão. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, como missionário, nós precisamos nos recarregar no Senhor. Às vezes existe aquela impressão ou aquela falácia, aquela ilusão de que o missionário, ele é um super-herói, mas nós não somos super-heróis. Nós precisamos nos recarregar no Senhor. Precisamos fazer um depósito no nosso coração para poder nos recarregar, nos reabastecer. E a propósito de reabastecer, quando você precisa de dinheiro, o que você faz? Liga para o pastor Paulo? Não, o que é isso? Você vai lá no teu caixa eletrônico, com o teu cartão, com o teu PIN, e sai o dinheiro, todo o dinheiro que você quer. Não é mesmo? Seria bom se fosse assim, não é? O caixa está fechado, o banco está fechado, não tem ninguém no caixa, mas você vai lá no caixa eletrônico e preleva. Você vai fazer um saque de todo o seu dinheiro. Mas sabe qual é a verdade? Que se você não depositar, não vai sair nada. O valor do seu saque depende do valor do seu depósito. E quantas vezes, eu e você, durante este ano, nós passamos e enfrentamos momentos nos quais estávamos quase com o tanque vazio. E é justamente aí onde nós precisamos nos reaproximar com maior intensidade do nosso relacionamento com o Senhor. Eu posso dizer isso para vocês com toda certeza, convicção, experimentando isso na minha vida, porque, do contrário, não seria possível enfrentar este momento, se não é através do nosso relacionamento com o Senhor. A menos que nós façamos depósitos regulares no nosso coração, nós não podemos continuar a fazer saques. Então, o missionário, ele pode passar por uma falência, digamos assim, espiritual, emocional. É quantas pessoas passam por um burn out. E é por isso que nós precisamos desenvolver cada dia a mais. Ninguém aqui é mestre nisso. Nós somos aprendizes, somos discípulos. E precisamos aprender a cada momento, depender da ação do Senhor. Um exemplo da palavra de Deus que fez isso foi Davi, porque ele nos demonstra, pelo menos, algumas qualidades de quando ele partiu e iniciou como pastor de ovelhas e chegou a se tornar um rei, o maior rei, com certeza, que Israel já teve. Nós podemos encontrar isso lá no trecho onde ele luta com Golias, um trecho muito conhecido em 1 Samuel, capítulo 17. E aqui nós podemos encontrar, meus amados, pelo menos 10 princípios que têm sido impacto na vida de todos aqueles que querem vencer os seus gigantes. Talvez você não tenha diante de você o gigante Golias, mas com certeza nós temos outros gigantes. A preocupação do futuro, a questão do sustento, a saúde, o ministério, a igreja. Enfim, são muitas as preocupações. A saúde da família, dos nossos filhos. Eu quero mencionar rapidamente, não vou ler o texto, porque vocês todos já conhecem, mas eu quero mencionar quais são essas qualidades brevemente. Em primeiro lugar, seja fiel e responsável nas suas pequenas tarefas. O que nós vemos aqui na vida deste homem é que ele era pastor de ovelha no deserto e ele deu o melhor de si. Dê o melhor de você nas pequenas tarefas, porque Deus estará abençoando a sua vida. Em nono lugar, seja disciplinado e elimine todo o excesso de bagagem. Tem coisa que às vezes nós carregamos na nossa vida que não são mais úteis. Precisamos aprender a tirar esse peso. Davi chegou no acampamento dos soldados. Ele tinha trazido coisas para os seus irmãos, mas ele queria ver a batalha. Então, para poder ver o campo de batalha, ele precisava se livrar dessa bagagem. E ele fez isso. Veja lá no versículo 22. Em oitavo lugar, seja consumido pela glória de Deus. Quando Davi viu aquele gigante que menosprezava o povo de Deus, ele diz, quem é, pois, este incircunciso filisteu para o qual quer afrontar os exércitos do Deus vivo? Aquela sua fé era tão grande que ele diz, eu não vou deixar essa situação, porque ela era consumido pelo poder, pela glória de Deus. Em sétimo lugar, seja cometido apesar das críticas. Não se importa se vêm flechas frechadas de todos os lados, continue confiando no Senhor. Ele foi criticado pelo seu irmão. Lá no versículo 28, Eliabe falou, mas você veio aqui porque você tem a presunção, você tem maldade no seu coração. E às vezes a nossa intenção de servir no ministério é confundida. Às vezes entre nós, colegas. Às vezes no campo missionário. Às vezes até mesmo na nossa família. Mas seja cometido. Se você está fazendo para a glória de Deus, não se preocupe. Em sexto lugar, você precisa ser feliz ali mesmo onde o Senhor te colocou. No momento quando Davi, nós vemos essa felicidade no seu coração. Davi, ele diz para Saúl. Olha, Saúl, não se desfaleça o seu coração. Nós estamos aqui no campo de batalha. O teu servo, que é Davi, vai lutar contra esse gigante. Saúl estava em crise. Davi era feliz apesar daquele momento de batalha. Nós estamos no campo de batalha e precisamos ser felizes apesar de todos os pesares. Precisamos confiar no Senhor. Em quinto lugar, esteja pronto para apontar para a história da fidelidade de Deus. Deus tem cuidado de você, meu querido irmão e minha irmã, há muitos anos. Alguns aqui já estão no campo há mais de 20, talvez 30 anos. 10 anos, 5 anos, eu não sei. Mas eu sei uma coisa. Deus tem sido fiel. Deus foi fiel com Davi. Deus abençoou Davi. Ele diz, olha, eu lutei quando ele foi conversar com Saúl. Eu venci leão. Eu venci urso. Eu matei tudo isso. Deus foi comigo. Por que ele não vai ser comigo agora, neste momento de enfrentar o gigante? Meus irmãos, nós vamos passar e vamos superar esta dificuldade. O meu papo não é papo de teologia da prosperidade. Mas é aquela de confiar no Senhor. Nós somos submissos à sua vontade. E não importa se Deus dê ou se Deus tome. Nós continuaremos confiando na fidelidade do nosso Deus. Número 4, esteja confortável com os seus dons. Ou seja, esteja confortável você mesmo diante de Deus com os seus dons e com a sua personalidade. No versículo 38 e 39, Saúl tinha oferecido para Davi a sua armadura. Mas ele estava desconfortável. Ele não estava se sentindo bem. Falou, não, eu não preciso de nada disso. Eu vou usar aquilo que eu tenho. Use aquilo que você tem. Use a sua vida. Use os seus dons. Aliás, não use. Continue usando, porque você já está usando. Você tem sido uma benção aonde Deus tem te colocado. E eu peço que o Senhor continue abençoando e usando a sua vida. E que você seja feliz nisto. Em terceiro lugar, seja confiante nas batalhas diárias. Quando Davi estava diante do gigante, ele diz, olha, tu vens contra mim com espada e com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo, ele vai entregar você nas minhas mãos. Meus irmãos, nós precisamos ter esta determinação, esta confiança no meio da batalha. Às vezes, nós olhamos mais para o tamanho do gigante que para o poder de Deus. Hoje, nós somos lembrados a confiar no Senhor no meio do campo de batalha, diante do nosso inimigo ou inimigos que nós estamos enfrentando. Que seja a canseira, que seja o estresse, que seja talvez a preocupação com o nosso futuro. Nós vamos continuar lutando no nome de Jesus. Número dois, seja agressivo e decidido quando for necessário. Davi, quando ele precisou enfrentar o inimigo, ele olhou bem nos olhos do inimigo. Ele pegou a sua pedra e ele foi agressivo. Ele não foi titubante, mas ele agiu energicamente. Às vezes, no ministério, existem momentos que nós vamos precisar fazer isso. Existem momentos onde nós vamos precisar ser instrumentos de Deus para proteger a igreja local. Às vezes, nós enfrentamos pessoas dentro da igreja que não são membros. São, na verdade, intrusos que querem criar dificuldades no ministério. E, às vezes, você vai precisar e falar para essa pessoa, você não é bem-vindo aqui. Então, precisar enfrentar essas dificuldades. Ser santamente agressivo para poder enfrentar essa dificuldade no poder de Deus. Número um, esteja determinado a ter vitória diante dos gigantes da tua vida. Davi colocou a sua mão diante do seu alforge, pegou ali uma pedra e ele, olha, girou a sua fionda, a sua funda, né, que fala em português aqui, eu tenho que me concentrar para falar em português. Ele pegou a sua funda, atirou a pedra, feriu aí a cabeça do gigante e aquele gigante caiu com o rosto. E Davi prevaleceu, porque ele foi, eu estou entrando no ringue, eu estou entrando no campo de batalha e eu não venho aqui para ver o que vai acontecer, ver o que eu posso fazer. Eu vim aqui porque eu vou lutar no nome de Jesus e pela fé no Senhor eu vou vencer. Às vezes, a vitória não é necessariamente aquilo que eu planejei, mas eu sei que a vitória é aquilo que leva glória ao nome de Deus. Continue confiando no Senhor. Enfim, Davi venceu o Filisteu. E que maravilha, meus irmãos, pensar que ele apenas com uma pedra, sem recursos humanos, com armaduras, com equipamentos, com nenhum tipo de, digamos assim, de treinamento de guerreiro, de fuzileiro, que talvez algumas pessoas possam ter no mundo hoje, mas Davi venceu porque confiou no Senhor. A palavra de Deus diz, assim prevaleceu Davi contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus que talvez nós estamos passando por crises e no meio das crises o nome de Deus é exaltado pela falta, às vezes até de recursos humanos ou econômicos ou de tantas outras coisas. Mas nós estamos enfrentando com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, com o sustento de Deus e nós precisamos levar esses princípios para a nossa vida. Sempre dependendo de Deus, tendo um coração determinado, mas ao mesmo tempo dependente do Senhor, tendo uma determinação, mas ao mesmo tempo um coração que seja humilde e que saiba que continue enfrentando as dificuldades e continuando a ser sempre vivo, porque provavelmente, talvez outras dificuldades vão vir. E como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Quero terminar com uma história que eu acredito, um exemplo que acredito ser muito interessante para as nossas vidas. Conta-se a história de uma pesqueira, um pesqueiro na verdade que na costa leste dos Estados Unidos, eles tinham a tradição, o compromisso com seus clientes de venderem o peixe mais fresco que tinha ali naquela praça, naquele lugar, naquela cidade, não tinha ninguém que poderia vender peixe como eles. Então, o que eles fizeram? Falaram, olha, nós vamos continuar mantendo a nossa tradição, vamos vender esses peixes, mas aí o peixe sempre fresco, peixe vivo, fresco, e aí aconteceu que todo mundo queria comprar esse famoso peixe, porque a qualidade realmente era muito boa. O negócio, o empreendimento foi crescendo e eles falaram, mas agora como é que faz para nós transportarmos esse peixe para lugares mais distantes? Então, vamos fazer o seguinte, para conservar as características do peixe, nós vamos mandar os peixes dentro de caixas com água do mar, com água salgada, para que os peixes sejam ali e estejam conservados, vivos, então o peixe vai manter a mesma qualidade. Sabe o que aconteceu? Não adiantou nada. Quando as pessoas pegavam os peixes e as pessoas, os consumadores comiam, falaram, olha, aquele que eu comprei antes era muito melhor do que esse. Eles falaram, como é que nós vamos fazer? Precisamos encontrar uma solução. E aí eles estavam tentando buscar uma solução, uma ideia, e vocês não vão acreditar, você não vai acreditar o que eles fizeram. Eles surgiram, então, uma ideia, uma ideia criativa e inovadora. Eles pegaram os peixes, colocaram nos mesmos recipientes, colocaram a água salgada do mar, os peixes vivos, então veio aí essa ideia. Eles colocaram o seguinte, dentro da caixa onde tinha os seus peixes com a água do mar, eles vieram a ideia de colocarem um predador dentro da caixa do peixe, junto com a água, junto com os peixes. Isso, o mesmo predador que eles tinham no habitat natural. Então a empresa, o que eles fizeram? Colocou o inimigo natural da espécie dentro ali da caixa, junto com os peixes. E para surpresa de todos, sabe o que aconteceu? Os peixes eram super deliciosos, porque a qualidade dos peixes foi mantida. Alguma coisa me ensina, meus irmãos, que o gosto desses peixes não tinham sido retirados, porque eles estavam bem vivos naquele momento de dificuldade. É no momento de dificuldade, às vezes quando tem uma pedrinha no nosso sapato, é que nós somos mais atentos, que nós temos mais dependência do Senhor. E hoje, eu e você, nós podemos superar as crises confiando no poder de Deus. E mesmo que nós temos às vezes inimigos, ou que nós temos dificuldades ao redor da nossa vida, podemos ao mesmo tempo depender de Deus e superar estas crises no nome de Jesus. Senhor, abençoa os meus queridos irmãos, abençoa a minha vida. Nós todos somos missionários teus. Ninguém aqui é melhor ou pior. Senhor, estamos, ó Deus, debaixo das tuas ordens. Precisamos do teu renovo. Precisamos das tuas bênçãos. Precisamos a cada dia do teu poder. Renova a nossa fé, Senhor. Queremos a cada dia depender mais do Senhor, exclusivamente do Senhor. E mesmo diante das dificuldades, ó Deus, que o nosso sabor, a nossa fidelidade, os resultados e tudo aquilo que o Senhor Deus quer possam ser mantidos e, aliás, possam crescer. Porque vai ser tudo feito para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. E como dizemos na Itália, www.facebook.com.alba.nova.pregueira. Dê um like, se inscreva, clique no sininho, compartilhe e esteja conosco. Um grande abraço e Deus te abençoe. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo.